É ruim cantar ponto de Exu dentro de casa? Atrai uma energia ruim pra dentro da sua casa? Muitas pessoas falam, não canta ponto dentro de casa, mas não explicam o porquê. Hoje a gente vai esclarecer essa dúvida. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa espiritualista, e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente, então você tá no canal certo. Recomendo que você me siga aí nas redes sociais, o meu arroba em todas as redes aparece aqui no topo. É o mesmo, é igual, então não tem segredo. E também peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o like, se você gosta desse conteúdo, e também se você quer recomendar pra algum dos seus amigos também acompanharem aqui o conteúdo dessa página. Hoje, gente, eu vou esclarecer a dúvida da Iris. Ela me mandou um e-mail, inclusive se você quiser mandar a sua dúvida, é só acessar meu site, vai aparecer no final desse vídeo o QR Code, onde você é direcionado até o meu site. Bom, ela falou assim, Pérola, eu normalmente ouço pontos dentro de casa, e me disseram que escutar pontos de Exu dentro de casa traz coisas ruins, que não é bom ouvir dentro de casa. Isso é verdade? Então, hoje, vamos desmistificar tudo isso. Tem várias variáveis que vão interferir nessa questão de ouvir ou de cantar pontos dentro de casa. Primeiramente, é que escutar o ponto da gravação, muito dificilmente ele vai criar esse axé. Então, você pode escutar ponto tranquilamente, que isso não vai trazer um axé a partir daquela pessoa que está cantando. A questão é, quando você canta esse ponto, se você começar a cantarolar esse ponto juntamente com a cantiga, primeiramente, eu recomendo pra você que você verifique como que fica a atmosfera energética depois que você canta algum ponto de Exu dentro da sua casa. Se você não notar que mudou energia, que não ficou pesada, não te deu aquele frio na barriga, ou uma sensação esquisita, está tudo tranquilo, está tudo bem. Mas existem várias variáveis, e eu preciso trazê-las aqui pra você compreender. Primeiramente, eu quero explicar um pouquinho a respeito dos pontos, o que eles representam pra gente, que é da Umbanda. Os pontos, eles são as nossas orações. Então, eles são cânticos, onde nós emitimos mantras através da nossa voz, e esses mantras, eles geram uma energia específica. Dentro desses trabalhos, existem pontos onde a gente utiliza pra evocar entidades. Então, a gente evoca os orixás, a gente evoca linhas como baiano, preto velho, irê, e infinitamente, aí, várias linhas que existem. E também, a gente utiliza pontos pra fazer alguns trabalhos específicos, como trabalhos pra abertura de caminho, trabalhos pra prosperidade, de trabalhos de demanda, trabalhos de... E uma infinidade de trabalhos. Eu podia listar aqui por um dia inteirinho que não ia dar pra contar todos os tipos de trabalho que são executados. E aí, existe um trabalho em específico, que é o trabalho de demanda. Esse trabalho de demanda é um trabalho um pouco diferenciado. Porque, enquanto todos os pontos, eles atraem uma energia de polo positivo, os pontos de demanda, eles tendem a exaurir, a extrair de dentro da gente uma energia de polo negativo. Essa energia de polo negativo não quer dizer, necessariamente, que é uma energia ruim. Como que eu posso explicar isso pra você? Imagina uma pilha. A pilha, ela tem o seu lado positivo e também tem o seu lado negativo, né? Nada mais são pontos opostos, energias opostas. Quer dizer que uma é boa e que a outra é ruim? Não. Ambas são necessárias pra existência da vida na Terra, ok? Então, essa é a primeira lição a partir disso de agora. E aí, o que que acontece? Quando a gente evoca um ponto de demanda, nesse ponto de demanda, ele extrai da gente uma energia nesse polo negativo. Quando a gente tá dentro do terreiro, essa energia é trabalhada por uma entidade. Então, aquela entidade vai pegar aquela energia e vai utilizar essa energia pro trabalho. Ele vai acabar fazendo dois trabalhos em um. Porque esse polo de energia negativo, normalmente, são energias que são geradas por nós, encarnados. Então, que energias são essas? A energia da paixão. Uma energia de desejo. Então, a entidade que tá ali no terreiro, ela vai trabalhar com essa energia que vai ser extraída do médium, do corpo mediúnico da casa. Então, ela vai utilizar essa energia e vai manipular ela para que ela não gere algo ruim. Não gere uma terceira força negativa. Negativa agora sim, no sentido de ruim, de maléfico. Então, o que que acontece? Uma energia, ela é retirada. E essa energia, ela tem uma potência negativa. E se ela fica ali naquele ambiente, ela pode desencadear algumas situações que não são tão legais assim, para acontecer dentro da casa da gente. E é por isso que muitas pessoas falam assim, não canta ponto de Exu dentro de casa. Meio que para já proteger as pessoas, já que a grande maioria dos pontos de demanda se encontram realmente na linha de Exu e de Pombagira. Mas, olha, eu vou trazer uma curiosidade para você. Também existe ponto de demanda de outros orixás. Que nem aquele ponto de Xangô. E aí que está a problemática. Até no terreiro, a gente não canta esse ponto dessa maneira. A gente fala assim, que tira essa macumba, meu pai, do peito de quem mandou. Porque nesse sentido, o termo macumba aqui, ele está totalmente vinculado realmente à parte ruim da coisa. Então, nos pontos de demanda, ele acaba vindo muito essa energia de retrucar. E você acaba tirando essa energia. E se você está dentro da sua casa, a entidade não foi avocada. A entidade responsável por executar o trabalho, ela precisa de uma firmeza. Ela precisa que seja feita uma espécie de egrégora. Ela precisa que sejam feitas uma infinidade de trabalho para que ela consiga ficar ali estruturada naquele ambiente. Porque, convenhamos, para um espírito ascensionado, estar aqui na terra é um local tóxico para eles. É um local insalubre para eles. Então, eles precisam dessa egrégora toda para estar sustentando ali o trabalho dele. Exceto o Exu e o Pombaxira, que eles conseguem caminhar por aqui normalmente. Então, quando a gente evoca dessa maneira essa energia, ela acaba ficando ali dispersa no ambiente. E não tem uma entidade que está, naquele momento, direcionada a focar aquela energia para que ela não gere algo que possa realmente ser prejudicial ali na sua casa. Mas existe também uma questão que eu quero salientar muito aqui. Eu não queria que esse vídeo ficasse longo, mas quando a gente está, então, falando dessa questão, isso também depende muito do tipo de mediunidade da pessoa e da capacidade que ela já tem naquele dado momento. Você já conheceu aquelas pessoas que elas falam e acontecem? Ou elas falam, ó, não faz isso que vai acontecer tal coisa, daí você vai lá e acontece tal coisa. Você é um tipo de pessoa desse jeito? Então, aí você tem que tomar cuidado quando você realmente for cantar um ponto de demanda. Por quê? Porque você provavelmente já tem a capacidade de canalizar, concentrar a energia e fazer com que isso aconteça. Isso é uma capacidade que, inclusive, algumas pessoas falam, ah, é bruxa. É, a gente é assim. Mas a gente é do bem. Eu digo, a gente é do bem, não é do mal, não. Então, quando você tem essa capacidade de canalizar a energia e criar aquilo acontecer a partir da sua verbalização, isso quer dizer o quê? Quando você cantar o ponto, quando você entoar o ponto, você não vai só entoar o ponto. Você vai gerar aquela energia porque você já está desenvolvido, já tem essa capacidade, mesmo que você nunca tenha vestido branco dentro do terreiro. E aí, nesses casos, eu te recomendo, não cante os pontos de demanda de Exu e, inclusive, de demanda de outros orixás. Eu conheço pontos de demanda de Ansan, pontos de demanda de Xangô. E aí, tem uma infinidade de pontos de demanda, tá bom? Então, essa é a forma que eu encontrei para esclarecer essa dúvida. Espero que tenha te ajudado. Espero que tenha ficado simples de compreender. Se você quiser mandar sua dúvida, pode escanear o QR Code aqui do site ou entrar lá no meu grupo do Telegram. Até o próximo vídeo. Muito axé!